Pois é, pois é, pois é. Tá tendo muitos comentários, a galera tá mandando muitos comentários pra mim. Perguntando, querendo tirar dúvidas sobre o Kingdom 2 Crowns e tá tendo muita confusão. E tem muita coisa que eu expliquei nos comentários, tem muita coisa que eu já expliquei em vídeos, nos tutoriais. E parece que a galera não entendeu, ficou confuso. Então o que eu fiz? Eu resolvi separar alguns comentários que tem dúvidas bem comuns, que volta e meia alguém me pergunta. E eu vou fazer, vou responder, eu vou responder vocês, vou responder esses comentários. As pessoas que me perguntaram eu já respondi, mas a dúvida dessas pessoas pode ser a dúvida de você que tá assistindo o vídeo agora. Então eu vou tirar sua dúvida. Mas antes de eu começar os comentários aqui, olha o que que me aconteceu. O último patch, chamado Never Alone, do Kingdom 2 Crowns, tinha resolvido o problema do inverno. Porque o inverno ele costuma castigar muito, ele é bem rigoroso. A tua gameplay fica toda travada, você tem que ficar esperando o inverno passar. Eu, por exemplo, eu tô numa ilha que eu tô recebendo ataque constante. Eu tô conseguindo me defender porque eu tinha muitos arqueiros nessa ilha. Eu tô quase entregando o jogo. Tô quase, quase entregando o jogo nessa ilha. E perdendo a coroa e começando da ilha anterior. O problema é que se eu fizer isso, a ilha anterior também vai tá no inverno. Enfim, vocês tão vendo aí, né? Eu tô deixando a imagem pra vocês verem aí no negócio do inverno como é que tá complicado. Mas enfim, seguinte. Essa DLC dos Vikings, o inverno voltou a ser rigoroso. O patch Never Alone deixou o inverno menos rigoroso pros jogos... Os outros três modos de jogo, se eu não estiver enganado. O Japão Feudal, o jogo normal. E eu acho que a ilha dos mortos. O inverno ficou menos rigoroso nesses três, eu acho. Mas nos Vikings, o inverno é mega rigoroso. O inverno é mega rigoroso. E eu acho que eu sei por que eles deixaram assim. É porque são as terras nórdicas. E nas terras nórdicas já é difícil no verão. Imagine no inverno. Então eu vou começar por um comentário que foi feito pelo Haas. Lembrando que eu não vou divulgar a foto porque eu não tive autorização pra divulgar a foto. E o Haas, ele fez a seguinte pergunta pra mim. Dá pra escolher reis ou montarias no início do jogo? Já respondi essa pergunta pro Haas. Mas como pode ter gente com a mesma dúvida dele, então eu vou responder de novo. No início do jogo você não pode escolher nada. Absolutamente nada. O início do jogo é totalmente aleatório. Bom, o primeiro ponto que eu vou deixar claro pra vocês. A minha ilha não vai ser igual a sua ilha. E a sua ilha não vai ser igual a ilha de ninguém. Porque esse jogo tem mapas aleatórios. Então a quantidade de vagabundos pra você recrutar, a posição deles no mapa, quais ermitãos estão disponíveis em quais ilhas, quais montarias estão disponíveis em quais ilhas, tudo isso é aleatório. Cada um vai ter um jogo e um mapa diferente do outro. Mas tem uma coisa que não é aleatória. É o fato de que no início do jogo você não vai ter nenhuma montaria foda. E você não pode escolher se o seu rei é rei ou rainha. Se o seu monarca é rei ou rainha. No início do jogo você vai sair com o que o jogo te sortear. A montaria vai ser sempre a mesma, que é uma genérica. É a montaria básica do jogo. Depois que você que se vire pra contratar uma melhor. A bandeira, a sua bandeira, as cores da bandeira, o símbolo da bandeira é totalmente aleatório. Mas você pode mudar isso logo na primeira, primeiro minuto de jogo. A hora que o jogo destravar pra você, que passar aquele tutorial inicial, que é bem rapidinho, muito rápido. Você já pode escolher novas cores e novos símbolos pra sua bandeira. E o fato de o seu monarca ser rei ou rainha é 50% de chance cada um. Beleza? Então todo início de jogo começa dessa forma. O Matheus, ele me mandou a seguinte pergunta. Então, eu comecei a jogar isso, tá com pouco tempo. Como eu faço pra fazer um ataque a um portal? Eu não consigo atacar. Bom, eu já cansei de comentar isso nos meus vídeos e eu vou comentar novamente. Existem três tipos de portais no jogo. Você tem os portais normais. Você tem o portal do peer, que eu chamo de portal orgânico. E você tem o portal da caverna ou portal do ninho. Eu chamo de portal do ninho porque lá dentro tem o ninho dos monstrinhos. Todos os portais, com exceção do portal do ninho, que é o principal, você, pra poder atacar, você precisa dos pelotões. Que são compostos de um soldado com escudo e espada, seguido de quatro arqueiros. São três ou quatro arqueiros, não importa, mas é um pelotão. E você vai, a tua última, o teu último portão de defesa, à medida que você vai expandindo o seu reinado pra direita e pra esquerda, você vai sempre tendo o limite do seu reinado aumentado. Enfim, o limite, o último portão, seja este portão na esquerda ou na direita, Debaixo da bandeira, ou em cima da bandeira, vão ter quatro espaços pra você botar moedas. Uma vez que você deposite quatro moedas ali e você tenha um pelotão, este pelotão vai sair em direção ao primeiro portal que eles virem, tá? Mais próximo do limite do seu reinado ali. E se eu tiver dois pelotões, ué, se você tiver dois pelotões e você depositar quatro moedas, um pelotão vai atacar o portal. Se você depositar oito moedas, deposita quatro, depois deposita mais quatro, o segundo pelotão vai partir atrás do primeiro, em direção a este mesmo portal, que é o portal mais perto do limite do seu reinado, né? Tá, isso com os portais normais. O portal do pier, que é o portal orgânico, mesma coisa. Os seus pelotões vão atacar e se não tiver nada, 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 nada antes, e o único portal, seja o limite do mapa, que é lá no pier, que vai dar pro mar, e tá lá o portal orgânico, né? Ele fica preso ali no local do farol. Então os seus pelotões vão até ele e vão tentar atacá-lo. Porém, o portal do pier, que é o portal orgânico, que ele não é de pedra, ele é uma gosma, esse portal ele contra-ataca. Então você tem que ficar esperto. Porque se você mandar um pelotão e o portal acertar um tentáculo no seu pelotão, ele pode desarmar o seu pelotão inteiro ou, enfim, transformar o seu pelotão contratado em vagabundos. Uma porrada. Talvez uma porrada seja exagerada, mas umas duas ou três. De qualquer forma, esse portal, em particular, eu gosto de, no mínimo, mandar dois pelotões atacá-los. Mas você pode mandar dois pelotões sempre, pra garantir. E até pra ser mais rápido. Porque basicamente o ataque são flechas. Os portais de pedra, eles vão jogar flechas, tentando destruir esse portal. O portal orgânico, mesma coisa. E o portal da caverna, eu vou explicar agora. O portal do ninho, o portal da caverna, só tem uma forma de você atacar. Você precisa da bomba. Sem a bomba, esquece. Nunca você vai conseguir atacá-lo. Porque ele não é atacado por fora. Ele é atacado por dentro. Então você, você, você com a sua montaria, o rei, o monarca, junto com dois pelotões, mais um esquadrão de bombas, de uma mega bomba, vão entrar nesta caverna. Vocês vão ter que ir até o fim da caverna, onde fica o coração do monstrengo. E vocês vão ligar, vocês vão ativar a bomba lá. E daí, corre negada. Aí, você tem que fugir lá de dentro. Ah, existe alguma maneira de atacar os portais sem ser o portal do ninho, né? O portal da caverna. Se você não tem pelotões? Tem, tem uma forma. Porém, você não consegue mandar ninguém atacar. Eu explico. Você tá expandindo, você tá expandindo, tá crescendo o seu assentamento pros lados. De repente, o limite do teu reinado tá bem próximo de um portal de pedra. Bem próximo. O que que vai acontecer? Todas as manhãs, quando o sol nasce, os seus arqueiros saem pra explorar. Isso é automático. O processo é automático. Eles saem pra caçar coelhos. No caso dos vikings, são coelhos e são esquilos. E também saem pra caçar servos que ficam na floresta. E eles se afastam relativamente... Eles se afastam, assim, uma distância até boa do limite do seu reinado. Então, esses arqueiros, à medida que eles vão entrando, né? Que eles vão avançando o terreno afora durante o dia. Se eles encontrarem um portal, eles vão atacar automaticamente o portal. Mas você não vai mandar. Eles vão fazer isso naturalmente. Então, essa é uma outra maneira de você atacar portais. Só que tem um porém. Quando você manda os pelotões atacarem portais, na hora que o portal é destruído, os seus pelotões vão regressar pra sua base imediatamente, pro seu reinado. Eles vão retornar. Missão dada, missão cumprida, retorna. E imediatamente também, a noite vai cair. Mesmo sendo de dia. Pode ser meio dia. A noite vai cair, tá? E outra coisa, vai surgir uma lua artificial no céu. E essa lua é uma lua de sangue. O que isso significa? Ora, a lua de sangue é um mega ataque. Ou seja, é uma represália dos monstrinhos, porque você destruiu um portal. Então, você fique ciente que uma vez que você destruiu um portal, você vai receber uma onda gigante de ataque. E quanto mais portais você destrói, maiores os ataques ficam. Se você destrói um portal sem querer, não importa. Vai vir uma lua de sangue e você vai receber um ataque gigante. Lembrando que a lua de sangue, o ataque não é duplo. Ele não vem da esquerda e da direita. Ele vai vir ou da direita, ou ele vai vir da esquerda. Esteja você preparado ou não. E se você destruir um portal por querer ou sem querer, na hora errada, e você não estiver estrategicamente preparado para o ataque que vai vir em seguida, é game over. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, isso vai acontecer com vocês. Então, fiquem espertos quando vocês forem atacar e quando vocês forem expandir. Porque se um portal cair, é um mega ataque que vem em seguida. E todo portal que cair, não importa se ele caiu na ilha 1, se ele caiu na ilha 2, caiu o portal, os ataques vão crescer. Não é muito, é um pouco, mas vai crescer. E para o vídeo não ficar muito longo, e eu tenho um monte de comentário para ler aqui, e para responder, eu vou ler mais um, tranquilo? Vou ler mais um aqui, e aí eu vou encerrar o vídeo e trago o próximo vídeo com mais comentários. Vamos lá, mais um. Este aqui é bem interessante, é uma dúvida muito comum. O Dud me mandou. Ele escreveu assim, Ei, o cara pegou meu ermitão e meteu fuga. E agora? Ele está se referindo aqui, quando ele fala o cara pegou meu ermitão e meteu fuga, ele está falando dos monstrinhos. Os monstrinhos, olha só, entendam uma coisa. O que, se você for traduzir literalmente, o nome desses monstrinhos seria ganância. Mas fica meio esquisito chamar de ganância, né? Em inglês é um pouquinho mais sonoro, é greed. Mas vamos lá, eu prefiro chamar de monstrinho, todo mundo sabe do que eu estou falando. O que os monstrinhos querem? O que todo mundo, todo ser monstruoso do kingdom, da série kingdom quer? Qual é o objetivo principal e único deles? É a coroa. É a coroa do monarca. Eles querem a joia real, certo? Eles vão sempre tentar invadir o seu reinado atrás de você, atrás da sua coroa. O resto é dano colateral. Só que, como, traduzindo literalmente, o nome deles é... O nome dessa força maligna é ganância. Esses monstrinhos são gananciosos. O objetivo deles, principal, é a coroa. Qualquer outro tesouro que eles puderem pegar, eles vão pegar. Então, se você jogar moedas para eles, eles vão recolher uma moeda a cada um. Cada monstrinho vai pegar uma moeda e vai voltar para o portal. Porque o que eles querem é joia, é grana, é objeto, qualquer coisa que eles puderem levar com eles. Inclusive a madeira do navio. Sim, eles roubam madeira de navio. Se você, na hora que você está mandando os seus construtores restaurarem um navio, e você sai investindo um monte de moeda, um monte de moeda ali, um monte, e fica cheio de madeira na grama. Está cheio de madeira na grama. E os seus construtores não conseguiram reparar o navio antes da noite chegar. E aí eles voltaram para o reinado. Os monstrinhos que vierem atacar por esse lado, vão recolher todas essas madeiras e vão levar para dentro da caverna. Ah, e o que tem isso? Eu nunca mais vou poder reparar o navio? Não, você vai. Só que toda moeda que você gastou para comprar madeira, você vai ter que gastar tudo de novo. Então, o que eles vão pegar? Eles vão pegar ferramentas dos construtores, que são os martelos. No caso dos vikings, são machados. Eles vão pegar arcos e flechas, eles vão pegar pães, no caso da padaria, ou cervejas, no caso dos vikings, que é a cervejaria. Eles vão pegar todas as ferramentas, todas as lanças, os rastelos dos fazendeiros. Eles vão pegar tudo. O que tiver na frente até chegar ao monarca. Agora, e dentre as ferramentas e as joias, as moedas e a coroa, se o cachorrinho ou os ermitãos estiverem dando sopa, eles vão roubar o cachorrinho e vão roubar os ermitãos também. Pô, mas eu tive o maior trabalho para destravar o padeiro ou o cervejeiro. E agora, os monstrinhos levaram? Como é que eu faço? Então, você usou gemas. Foram usadas gemas para destravar os ermitões ou ermitãos. O cachorrinho é uma moeda. E você não perde a moeda. Você só usa a moeda para quebrar o galho que está prendendo ele debaixo do galho. Enfim, entre uma pedra e um galho. Aí é só ir lá e usar a moeda e comprar o cachorrinho de volta. Soltar o cachorrinho na ilha original dele novamente. Os ermitãos que você já gastou a gema, você não vai precisar gastar a gema novamente. Mas o jogo vai te cobrar um valor bem alto em moedas. Aí é só você voltar para a ilha original deles e pagar as moedas novamente. Pronto. Você recruta o ermitão outra vez. Só que você vai ter o trabalho de voltar para a ilha e recrutá-lo novamente. Beleza? Não vai precisar gastar a gema de novo. Ah, mas o ermitão que foi roubado de mim é na ilha que eu estou agora. E eu fui lá na casinha dele e o jogo não está me deixando recontratá-lo. Então você vai ter que sair da ilha e vai ter que voltar para ela. Quando você sai da ilha e volta, entre aspas, ele reseta. Não é reseta todo o progresso da ilha, não. Ele reseta esses NPCs, ele reseta essas outras coisinhas, tá? Aí você vai e recruta novamente. Tranquilo? Então, por enquanto é isso. Vou responder mais perguntas no próximo vídeo. Um abraço para todo mundo. Deus abençoe a todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.